Diego Benjamin Bela Das histórias encantadas Bela, você surgiu Um poema recitado sem nenhum autor Ao te ver passar A realeza Te sentiu Poderosa Sedutora Com aroma de amor Exceção de mulher Sabe como enfeitiçar Curvas de uma sereia Deusa, rainha do mar O seu canto me encantou Tanto que me fez cantar Nos seus olhos uma luz Maravilhas de olhar Linda como uma gueixa Sorte pra quem sabe amar Norte pra minha direção Vento pro meu caminhar Exceção de mulher Sabe como enfeitiçar Curvas de uma sereia Deusa, rainha do mar O seu toque me encantou Tanto que me fez cantar Nos seus olhos uma luz Maravilhas de olhar Linda como uma gueixa Sorte pra quem sabe amar Norte pra minha direção Vento pro meu navegar Vou navegar Vou navegar Vou navegar Em você Você eu vou Vou navegar Em você Você eu vou Vou navegar Viu?